Ouvida de vaqueiro, boy, é na fazenda, tira do leite e no gado Ouvida de vaqueiro, boy, atenção Petrolina, olha o passe do brocador Chama, chama, chama o brocador Reparra na fazenda, festa de fazendeiro A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Reparra, eu vou fazer o passeio aqui na passarela Ouvida de vaqueiro, boy, é na fazenda, tira do leite e no gado Ouvida de vaqueiro, boy, é na fazenda Essa morena é filha de fazendeiro Você tá solteira, meu amor, tá? Essa fazenda é filha de fazendeiro Quem tá solteira em Petrolina, não passa, vai lá Vida de vaqueiro, boy, é na fazenda, tira do leite e no gado Tá no meio, ó, vida de vaqueiro, boy, é na fazenda Ó, o nome dele é Wesley, amigo do acordeiro Chama, 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 chama o brocador Vai, vai Petrolina Alô, Adriana Coelho, um beijo do brocador Reparra na fazenda, festa de fazendeiro Ouv Оuvida de vaqueiro, boy, é na fazenda Tira no gado Ouvida de vaqueiro, boy, é na fazenda Tira no leite e no gado Essa morena é filha de fazendeiro Hoje só vai dar eu e você aqui hoje Essa morena Vem comigo Vida de vaqueiro boi é na Fazenda tirando leite Dando beijo na mão Vida de vaqueiro boi é na Fazenda tirando Vida de vaqueiro boi é na Fazenda tirando leite Dando beijo na mão Vida de vaqueiro boi é na Se a cavaleira não sobrou de Petrolina Chama um brocador Eu que sou pernambucano com muito orgulho Por onde eu passar eu vou lembrar dessa noite Aqui em Petrolina Chama, chama, chama um brocador Aê meu Petrolina